Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Terabyte, fechadora com o Super Xandão. Galera, entrei no site da Terabyte e confiram. Todos os acessórios que vocês precisarem pra computador. PC Gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto pra melhorar a refrigeração do seu computador, monitores. Vários kits aqui Gamer pra vocês. Poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay braba de vocês. Tem cupom Super Xandão pra vocês, claro. E o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem. O site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos. O que ela achou do Bistecone? Achei o cara... Aquele cara é um escroto, tá? Vou falar que é real pra vocês. Achei que ele tava criando muita mídia em cima da gente. O que ela achou do Bistecone, mano? Que eu não tô lembrando. 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 É um Bistecone. 9.999 E ele tá pagando bebida pra você? E ele tá se prostituindo barato ainda. Porque cê tá ganhando bebida e estando no camarote dele pra depois dar pra ele. Então você é puta. Mas no Brasil, vê tua shota é o que, então? Toda hora fazer uma piadinha sobre o nosso trabalho. Quem é Bistecone e o que aconteceu? Sei lá, eu conheci ele na live do cara lá. E aí o cara chega querendo diminuir o nosso trabalho. Tipo, porra, nós ganha... Sei lá, dez vezes a mais que o cara. E ele querendo... Nossa, uau! Caramba! Foda pra caramba, hein! Sou feio, mandou... Puxa merda, hein, caramba! Foda pra caramba! É maluco, velho! Porra, tem que virar presente da república, porra! É maluco! Diminuir o nosso trabalho, assim... Ah, mas pra vocês fazerem isso, vocês têm que mostrar a chão. Fua! Fua! Tipo... Mano, ele queria diminuir a gente no meio da live pra dar uma palhaçada na live. Ah, Xandou, com a pedra na minha piroca, ultimamente eu ando me sentindo muito triste. Não posso alisar sua cabeça com frequência igual antigamente. Quero muito... Mas ela tá levando na sua vida, né? Acabou que o Bistecone... Acabou que o Bistecone... Deu mais... Deu mais palanque ainda, pô. Vai um monte de punheteiro lá na live do Bistecone agora que eu conheci a mulher. Salve, Xandão, tudo bom? É mentira também, Urubo? Queria saber o que você tá pensando sobre a greve nas federais. E você como presidente, o que você faria pra resolver essa questão? E se você acha que os servidores federais realmente têm direito a alguma coisa, na educação especificamente? Não, direito tem. Só que eles não sabem sobre o que eles têm direito. Eles não sabem nem o que é educação de verdade. Então eles estão lá gritando, berrando... Por nada, né? Na verdade, eles estão gritando e berrando lá fazendo greve sem ter nenhum tipo de progresso. A greve, ela deve acontecer num momento onde a desordem, ela tá tão grande que a paralisação, ela ocorre naquele momento pra justamente trazer a ordem novamente pra aquele centro universidade. Até agora, se a greve acontece durante vários meses, como aqui no Brasil toda hora tá tendo greve, impossibilita as outras pessoas estudarem. Estudar é regresso. Aquilo é uma gritaria sem juntamento. Na verdade, as pessoas têm que se juntar pra lutar contra o sistema satânico financeiro que governa esse país, que transforma esse país em colônia. Que não permite que a educação real chegue até os nossos filhos. Só que ninguém tá brigando por causa disso. Esse é o problema. É uma piada, né? Uma piada. Se eu fosse presidente do Brasil, uma vez que a dívida pública tivesse sido corrigida, e a gente conseguisse usar a moeda, mesmo o papel pintado que não tem valor, Se a gente conseguisse usar esse dinheiro pra levar até os lugares que precisam ser levados, por exemplo, na educação, eu faria uma reciclagem do professor e do sistema de ensino. É isso que eu faria. Eu mudaria totalmente aí a dinâmica de ensino, instalaria outro projeto de educação no país. E não esse sistema retrógrado patético aí que tá formando uma legião sem analfabeto. A Bíblia não fala que é pecado tirar a vida de outro ser humano? É pecado você tirar a vida de outro ser humano. O que não é pecado é você defender a sua própria vida. Não, essa aqui eu acredito. Essa aqui eu acredito. Vai, vai. Xandão, Xandão, sou muito seu fã, seu fã número um. Manda aquele doble pra fortalecer. Já tem uma real. Doble de que... Olha o jeito. O cara tá na nóia mandando áudio, porra. Super, achei essa ficha trem pra fazer. Me fala se tá bom. Xandão, você ignorou meus pics. Minha live está falida. Agora, sobre o deposteron que eu ia tomar, o doutor disse que tinha o dobro de uma dose de farmácia. Pô, pô, uma begoia na sua cara. Vai fazer exercício de macho, caralho. Reage meu canal aí e me explique. Puta merda, mano. Você tá louco, ué? Aquelas punhetinhas rapidinhas. A minha... Ô, cê tá louco, mano. Valeu, Lucas. Tamo junto, irmão. Cê tá louco. O podcast... Esses podcasts do Brasil acabaram com... Cabaram com a porra da oposição. Manão, assume logo que tu gosta de mulher com surpresinha. Cala a boca, seu lixo. Cala a boca, seu velho. Que gosto que é, rapaz? Cê tá maluco, porra? Seu velho. Com essa vozinha aí, eu sei que gosta. Fez o fato que ele perdeu. Super, eu estava na pecuaria da minha cidade passeando e chegou uma menina falando que me achou bonita e queria ficar comigo. Eu, como macho alfa, meti um dancho de direita nela e finalizei com o mata-leão. Parou, vai se fuder. Todos ficaram assustados. Ô, vai se fuder, mano. Para que se... Não, mano. Nunca. Não é, velho. Não é, mano. Rebulando no cotoco, mandou cinco reais. Xandão, segui seus conselhos e agora tu contrando o PC da Bichal sem a da D, lendo o livro de São Cipriano, investindo em Bitcoin ou Nubank, gadando as bruxinas da escola, louvando nossa deusa Nasa aí. É claro. Bom dia, Xand. Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu. Mostra pra esse otário e joga a puta como um rei. Mostra, 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 mostra. Tenho 21 anos e nada mudou. Me sinto infeliz. O que fazer? Eu não consigo acreditar nisso, mano. Isso aqui não é, velho. Não. Não, mano. Não. Pica de quatro agora e toma voquim. Abus. Mais que o pique de 20 anos safado. Bah. Mano, para, velho. Para. Isso aqui não é, velho. Não é, mano. Não é, mano. Joel Casar mandou cinco reais. Não é assim, cara. Estou vindo aqui pedir pra julho. Não é, não é, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL